O Governo vai aprovar hoje a estratégia para forçar a rápida clarificação no Tribunal Constitucional. Esta decisão vai ser tomada no Conselho nestes dias de hoje. A ideia do Executivo é ter tudo em pratos limpos a tempo do Orçamento do Estado para 2015. Com o Orçamento do Estado para 2015 ao virar da esquina, o Governo revela-se prudente e quer evitar correr riscos. É com isto em mente que a equipa governativa se prepara para aprovar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a estratégia para forçar uma clarificação rápida do Tribunal Constitucional. Enquanto estas questões não estiverem esclarecidas, nós não sabemos qual é o problema que temos para resolver. Só é possível ao Governo apresentar medidas substitutivas para um problema quando soubermos qual é esse problema. Não podemos a cada três meses estar a decidir alterar o Orçamento do Estado de forma a dar às pessoas uma instabilidade absoluta quanto a saber como é que vão funcionar as pensões, como é que vão funcionar as reduções salariais. A ideia do Executivo é agora acelerar o processo legislativo, fazendo pedidos de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional em matérias mais polémicas como a tabela salarial única, a revisão dos suplementos e as pensões. Neste último caso das pensões, a antecipação espera ainda assim pela decisão dos juízes do Palácio Raton sobre a atual SES. O Governo quer estas matérias clarificadas a tempo do Orçamento do Estado para o próximo ano e o Primeiro-Ministro já tinha deixado alguns avisos na Cimeira Ibérica. Temos de criar as condições que são necessárias de previsibilidade, de estabilidade e de confiança para podermos, nesse enquadramento, fazer o nosso documento de estratégia orçamental, o próximo programa de estabilidade e o cumprimento das nossas metas. Não podemos estar num permanente sobressalto constitucional. Para evitar mais sobressalto, o Governo avança com os pedidos de fiscalização preventiva que dão um prazo fixo aos juízes de 25 dias para decidirem. Estes podem ainda ser encurtados caso o Presidente da República peça fiscalização com urgência. E aqui a decisão é tomada em 12 dias. Há um pequeno senão nesta estratégia, é que o Governo fica nas mãos do Presidente da República que não aprova nada sem conhecer antes. Recorde-se que em 2013 o Governo também separou a requalificação na função pública e a convergência das pensões, mas as críticas de Cavaco Silva fragilizaram as propostas que culminaram no chumbo do Tribunal Constitucional. E no Conselho Consultivo desta quinta-feira, conto, como habitualmente, às quintas-feiras com Luís Totobon e Pierre de Bourdieu. Muito bom dia. Bom dia. Tribunal Constitucional, mais uma vez, na ordem do dia. Pierre, este silêncio de Cavaco Silva, que tanto se tem falado e criticado, faz sentido para já? Já deveria ter falado? Eu acho que pode fazer sentido. Na realidade, o país entrou numa fase de uma extraordinária confusão. E, de facto, o tema que nasceu para preparar este programa, mas está certo. São as consequências. Effectivemente, há um número de consequências que são muitas e que colocam aqui realmente uma questão muito importante e que faz com alguma gravidade que, de facto, o país está aqui submetido permanentemente, há uma autoridade que não sabe muito bem o que faz, que definitivamente funciona mal. Seis meses, seis meses, para dar restos decisões confusas, para dar restos decisões e os seus jurídicos, como eu, não, não, e por seus jurídicos, que vão me permitir dar uma opinião, mas existe na Constituição Portugais, onde artiga dizer que todo o que está relacionado com o compromisso europeu tem prioridade. E tudo é completamente ignorado. É um conjunto de pontos que jurídicamente são completamente inválidos. Definitivamente, a qualidade de que está lá, para ser funcionários públicos, para não ter expérias políticas, é de facto e de questionário, nenhum tribunal constitucional europeu tem este característico, nenhum soca, e de facto, a forma de nomeação deste pessoal, é verdade, é altamente questionável. Ou, não vou dizer, você é o profissionalismo, mas de facto, há um conjunto de questões que são, efetivamente, que hoje devemos ver com, que muito, que de facto, não me trazem, é muito importante dizer que você vai fazer uma alternativa, mas ao momento na vida, há que ir a causa das coisas para solucionar, e não é todos os três meses ou seis meses de fazer um novo orçamento, que isto vai solucionar os problemas dos países. Tem que ver aqui que hoje, definitivamente, o processo de controle da constitucionalidade nos países é completamente inadaptado, é completamente um fator de desfuncionamento grave e não corresponde ao que deve existir numa democracia evoluída. Acho que esta decisão, como dizia Paulo Portas, foi mais política? Talvez, cuidado, eu digo isto, agora, eu não estou, eu posso notar, eu, mais uma vez, eu sou consultor, então, eu vejo um conjunto de desfuncionamento grave, eu vejo um processo errado, eu vejo as pessoas erradas, eu vejo as regras erradas, eu não posso não dizer isso, porque senão, mais uma vez, todos os três meses, vamos tratar das consequências e não das causas. Agora, pode ser politico, pode ser por corporatismo, pode ser, que eu digo isto, que não é, as competências, mas pode ser ligado, as competências, as pessoas, que são pessoas competências, mas não são competentes para valer a constitucionalidade, mas ou ma vez, já ou dissemos aqui, quando nós notamos, a título da Corte Constitucional Alemã, que definitivamente, devia ter declarado, face à Constitucional Alemã, inconstitucional à União Bancária, não são grandes sabadorias, como ele fazia isso, remeteu à Corte de Justiça Europeia, um número deste princípio, que todos nós não se conscientizam. E de facto, aqui não há sabadorias, não há bom senso, não há, mas ou ma vez, o profissionalismo, não há o país, não pode ficar, mas, espero, para essa administração pública, e infelizmente, não há agir sobre a sua pior faceta. Luís, estas consequências, justificam este dramatizar do governo, de Maria Luís Albuquerque, de Paulo Portas, de Passos Coelho? É de facto uma situação grave para o país, esta crispação, que já existia, antes, em anteriores decisões do Tribunal Constitucional, agora agravou-se, e provavelmente só vai terminar, com o novo governo. Repare, eu julgo que o governo não tem alternativa, a não ser, de facto, fazer o que está a fazer. Porque, repare, este, este acórdão, tem alterações significativas, em relação aos acórdãos anteriores. Ainda mais. Primeiro, aliás, eu concordo com o que diz o José Manuel Fernandes, num artigo, muito bem escrito, no Observador, que este acórdão tem a grande vantagem de clarificar, digamos assim, a opção política do Tribunal Constitucional. Porque este acórdão tem vários aspectos, tem uma opção política clara, de, digamos, de defesa do setor público, em detrimento do setor privado, portanto, isto é claro em todo lado. Segundo, tem, invade, digamos assim, áreas de outros membros, de outros órgãos de soberania, quando diz que, o aumento de impostos é preferível, digamos, à restação da despesa. Terceiro, vai contra todas as, todas as indicações, ou todos os compromissos, que o país assumiu perante a Troika, perante os canadores internacionais, e, portanto, revela, eu diria até alguma, alguma inconsciência em relação aos compromissos futuros. Porque, repara, porque esta ideia de que haverá sempre uma rede lá fora para nos suportar e para nos emprestar dinheiro, é complicado. E eu acho isto curioso, porque os senhores juízes, o Tribunal Constitucional, que são todos funcionários públicos, e, portanto, também há aqui agir em causa própria, que é uma coisa complicada sempre, devem estar preocupados, porque se, de facto, o país entrar em retura novamente e houver um segundo resgate, pode não haver dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Vamos lá ver, ou o país entra definitivamente numa fase de crescimento, ou não há dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Não há dinheiro para manter esta máquina gastadora, que é a máquina pública. e, portanto, este acórdão é diferente dos outros. E eu penso que o governo, eu nem digo que o governo faz bem ou faz mal, eu julgo que não tem alternativa, a não ser exigir uma clarificação, exigir regras, porque isto é dramático. De acórdão para acórdão, os juízes vão dando indicações de que se fosse por este caminho passaria e depois não passa. Não diz, ah, se era preferível em vez de reduzir despedir os funcionários públicos. No acórdão seguinte proíbe o despedimento dos funcionários públicos. Entretanto, diz, era preferível reduzir metade aqui ou metade acolá. No acórdão a seguir proíbe a redução de metade aqui ou metade acolá. Como diz como diz a vice-presidente, repare, depois este acórdão tem uma coisa complicada. Este acórdão tem declarações de voto violentíssimas. Num órgão coletivo, repare uma coisa, eu fui presidente e sou administrador de várias empresas, fui presidente do conselho de administração de várias empresas e num órgão coletivo, que é um conselho de administração, declarações de voto desta violência correspondem à desagregação do órgão coletivo. Nós estamos a assistir a um fenómeno também perigoso, na minha opinião, que é a implosão do Tribunal Constitucional. Porque, repare uma coisa, se o vice-presidente faz declarações de voto com a violência com que faz a doutora Maria Lúcia Amaral, se outros membros fazem declarações de voto, pondem causa, não é pondem causa a decisão só, pondem causa princípios de funcionamento deste órgão. A implosão está próxima. Acha que o Tribunal está a comportar-se como um legislador? Quando diz que a melhor opção é aumentar os impostos, está. Mas há aqui um problema adicional, que é o seguinte, que é, não há um partido, é curioso, eu não teria um amigo meu que me diz, não há um partido da iniciativa privada. O PS e o PC são um partido do setor público. e o PSD tem receio de afrontar o setor público e também não é um partido da iniciativa privada. É uma grande massa de votantes, não é? É uma grande massa, exatamente, é uma grande massa de votantes. Mas, repá, se o setor privado é uma massa maior de votantes. As associações empresariais deviam estar a dizer alguma coisa, porque isto é contra as empresas. Isto é contra a criação de emprego. Repare, nós ainda estamos com quase 15% de taxa de desemprego, que é uma taxa brutal de desemprego para a sociedade portuguesa. O aumento de impostos aumenta a taxa de desemprego. É evidente que os senhores juízes que estão empregados e que são funcionários públicos impossíveis de serem despedidos têm esse problema. Mas, finalmente, há uma outra data que eu gostava de dizer que é o seguinte. O Governo tem uma única culpa nisto, que é não ter feito uma reforma do Estado a sério, incluindo a extinção do Tribunal Constitucional. Repare uma coisa, o Tribunal Constitucional não podia se podia perfeitamente funcionar como uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. E, nessa altura, eu concordo com o que diz o Pierre, e, nessa altura, provavelmente, o que teríamos eram juízes mais experientes, juízes com uma noção mais clara do que é o Estado, do que é o Governo, do que é a nação, do que é a sociedade e, portanto, e, eventualmente, com maior ponderação neste tipo de decisões. E aí, o Governo tem culpa. O Governo não fez, de facto, uma reforma do Estado a sério, cortando direções gerais, cortando administrações, reduzindo o número de câmaras municipais, tem algum sentido que este país tenha 300 câmaras municipais. de legislatura. Como? Também não o fará, seguramente, até o final de legislatura. Pois não, infelizmente. Isso já vai ser o próximo Governo, que vai ter que o fazer. É muito difícil falar depois do Luís, que está tudo... Está muito bem dito. Mas concorda com esta opinião do Luís de uma possível extinção do Tribunal Constitucional? Concordo. Não é... Uma extinção é uma espécie de... Uma adaptação. Uma caricatura. Uma adaptação, definitivamente. Concordo. Eu acho que o que disse o Luís aqui é uma coisa que é extraordinariamente importante, e quase ninguém notou, excepto o Luís, é que, mas ou uma vez, quando eu vi que o Tribunal Constitucional dava opiniões, e dizer que explicitamente esta via melhor, isto, no Tribunal Constitucional, e foi ver, e foi ver, ou o que... Não, isto é uma coisa... Inédita. Inédita, para dizer a brincar, é dramático no sentido, é uma coisa... E eu tentei perceber, mas ou uma vez, duma falta d'expérience, duma falta de compreensão do séopapel, e duma... E eu não gostei de palavra que é muito exagera, mas... Ah, o momento, devemos chamar é incompétente, que face a uma determinada de função, eu posso... Nós somos todos aqui incompétentes, para um conjunto de coisas. O Luís é um gestor fantástico, o Luís não é médico. E não é para o Luís, ser um gestor fantástico, é que ele pode dar mania, dar opinião, sabio, sobre a medicina. E aqui tem muito, pessoal, que não me partem do direi que definitivamente deve ser pessoal. Agora, perceber o que é o papel de um juiz constitucional, perceber como questão interlítica, perceber o que é uma Constituição, o que são os compromissos com a Europa, não vou repetir tudo isso, o Luís é fundamental. Mas, de facto, aqui, definitivamente, isto não acontece. Não acontece. E esta recusa do tribunal em dar explicações é aceitável? Esta recusa do tribunal em dar explicações é aceitável? Não. Eu acho que aqui, vou repetir, o que diz é muito bem no Luís. O tribunal, no primeiro acordo, dá uma indicação de que o povo fecha a porta. Dá uma segunda, até o ano, eu percebo muito bem no governo, é necessário. Nós estamos a ver todos, e que não sabemos como vamos pagar salários, não sabemos como vamos pagar pensamentos, é absolutamente, claro que é necessário, é absolutamente necessário, que nós estamos todos perdidos. Ninguém é capaz, hoje, ninguém é capaz de dizer, com certeza, não, e isto que vai acontecer é desta forma, é desta forma, é desta forma. Ninguém pode. Há sempre três ou quatro possibilidades abertas. Será que podemos prever uma revisão da Constituição para a próxima legislatura? Este ponto, e também já o dissemos aqui, toda a gente reúspendo o doutor Pascualain, um tanto líder da oposição, criou uma comissão para... estava muito longe da crise política, não havia crise ainda econômica, e disse que uma das primeiras coisas a reformar era a Constituição, e ele tinha, mas ou uma vez, toda a razão. E ele estava a fazer isto, não tem certo. A frio, essa crise, esta Constituição, você estava a colocar uma questão que é muito interessante. Quando você fala da questão que é que defenda das empresas, isto tem a ver que onde está o curso a tradir a a esquerda, que lá, de são tipos, de são absoas, muito ligadas à a opinião da esquerda, onde são aqui os apoios, 15% aqui os influenciadores da opinião, é verdade que há pouco. Que de facto, este pessoa, eu devia ter consultado muito, mas, mas se parece, que eu quero isso, é definitivamente, é completamente ignorado do ponto de vista das empresas, que nós, no fim, sabemos que quem crê emprego hoje são as empresas. São as empresas. Ok? E, de facto, isto é completamente, parece que estamos aqui a viver num mundo completamente irreal. Luís, Paulo Portas acusou o Constitucional de condenar Portugal à escravatura fiscal. Podemos chegar aqui a uma conclusão de que é contra a Constituição o reticido e a despesa, ou não? Não se faz a pública. Sabe, eu, eu, reparo, os princípios da confiança, da igualdade, do equilíbrio, etc., são princípios genéricos, digamos, de todas as Constituições europeias. E, portanto, não é por aí onde se vai alterar esses princípios, os princípios não se vão alterar. Uma Constituição, por outro lado, não é um código, não é um manual onde se diz o princípio da confiança deve ter as seguintes alíneas, tal, 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 tal. E, para isso, é que existe um Tribunal Constitucional onde, teoricamente, juízes, portanto, com uma muito boa formação técnica, teórica, no domínio da jurisprudência, com experiência de vida, com sentido de Estado, com sentido da realidade, interpretam princípios genéricos e a sua aplicação a casos específicos. Isto é a norma, isto é o funcionamento. Ora bem, eu vou dizer, portanto, a Constituição tem lá umas coisas lá que deviam ser alteradas, como a saúde tendencialmente gratuita. Já não tem sentido nenhum isso, não é? Portanto, mas não é aí que está o problema. Repara uma coisa, quando este acordo, deste acordo, é mais importante, são mais importantes, as declarações de voto, as declarações de voto têm mais conteúdo técnico, conteúdo teórico e conteúdo analítico do que o próprio acordo. E quando, na declaração de voto da vice-presidenta, a doutora Maria Luísa Amaral, ela diz o seguinte, da sua argumentação, da argumentação do acordo, não se pode extrair qualquer bússola orientadora acerca dos limites e do conteúdo da sua própria jurisprudência. Isto diz tudo. Porque um acórdão, os acórdãos deviam ir conduzindo a um caminho. E estes acórdãos, o caminho a conduz é, os senhores não podem mexer nada no Estado, não podem cortar, não podem reduzir, não podem despedir, não podem fazer nada. Isto é intocável. É um universo intocável. É uma legalidade seletiva, não é? Exatamente. E na área privada, podem fazer o que quiserem. E mais, e aumentem os impostos. Ah, mas com o aumento dos impostos há mais falências de empresas e há mais desempregos. Isto não tem problema nenhum. Olha, isto é inaceitável. Isto é inaceitável. À luz dos mesmos princípios. Do equilíbrio, da igualdade, digamos, e da proporcionalidade. Repare, e mais, e ela diz uma coisa a seguir também, que é demolidora. Repare uma coisa, se algum, se um vice-presidente de um conselho de administração meu, um dia fizesse uma declaração de voto sobre uma coisa qualquer, deste tipo, o conselho de administração seria demitido pela Assembleia Geral no dia a seguir. Repare, ela diz o seguinte, a interpretação do Tribunal Constitucional sobre o princípio da igualdade tem sido diferente ao longo dos últimos dois anos e mesmo dentro do mesmo acórdão. Repare uma coisa, isto é demolidor. E mais, e ela assina e ainda não ouvi dizer, ninguém dizer que não tem razão. Depois, a maioria votou. E, portanto, ela vai, ela vota vencida. Por isso é que eu digo que nós estamos, nós estamos, este acórdão é um acórdão, é um acórdão perigoso para a democracia portuguesa. Porque, repare uma coisa, a implosão do Tribunal Constitucional é gravíssimo. Mas, o Tribunal Constitucional, se começa, se em cada decisão tiver seis declarações de voto, como tem este texto, acórdão, todas elas, de um detalhe e de uma agressividade enorme, a própria decisão colegial fica posta em causa. Porque, repare uma coisa, isto é um órgão colegial. Quem vai, que haja uma declaração de voto de um ou outro juiz, sobre um aspecto de detalhe, a dizer que, enfim, que não iria tão longe, isso não é grave. Agora, quando um vice-presidente diz que é radicalmente contra a decisão, isto é de uma enorme gravidade. E, provavelmente, explica os tais seis meses de que o Pierre fala. Ou seja, o Tribunal Constitucional, como órgão colegial, tentou encontrar aqui, digamos, um consenso e não conseguiu. E não conseguiu porquê? Porque há uma maioria, na minha opinião, e, portanto, o José Manuel Fernandes também diz isso, há uma maioria que tem, digamos, uma opção política clara. E essa opção política é manter o Estado e a administração pública intocável, exatamente como está. Ignorando quais as consequências reais para o país. Ora bem, isto é completamente inaceitável. E eu julgo que isto não... Portanto, o governo, eu julgo que faz bem em obrigar à clarificação. E mais, e tenho pena que o conjunto de entidades que deviam estar a defender as empresas não se pronuncia, nomeadamente as associações empresariais. Dizer que isto é inaceitável, que o Tribunal Constitucional diga que o caminho é aumentar mais impostos quando nós temos uma carga fiscal brutal sobre as empresas, sobre as pessoas, sobre as famílias. Qual será esse caminho? Qual será a alternativa para compensar este buraco? Alternativa? Já amanhã, não sei. O que é que... Voltamos à eterna questão de como podemos garantir a sustentabilidade do país e reformar um Estado. Mais uma vez, o que o país não pode continuar a viver com é uma... Este Estado que nós temos, que de facto, o seu custo não é adaptado à riqueza criada pelos portugueses, pelo conjunto... Consumbre-se, pelo conjunto de todos nós, pelas empresas, são empresários, são consultores. A riqueza criada não permite de ter este Estado. E também, mais ou uma vez, notar que muitas vezes estamos a fazer um Estado que é ineficiente. Eu recebi na semana passada um conjunto de investidores importantes que chegaram aqui à Lisboa. Um troco, uma coisa. o estado de sujida da cidade é inacreditável. Então, uma vez passada hoje, o senhor, eu estou em casa para comprar uma presa grande. E um gestor alemão, noto, o alemão, noto, estava passada na cidade de Lisboa. Tipo, o alemão, dizem-me, vai virar, afinal, se estou égirido como este roa... E uma confusão aqui. Claro, estava muito no uma paralela avenida da liberdade, parcia aqui uma... papai, isto é tudo uma sujidade inacreditável. Então, por que estou a dizer isso? Eu não sei quantos empregados estão na Câmara de Lisboa, mas estão empregados todos. A cidade é uma porcaria. É uma cidade fantástica, arquitetonicamente, o centro histórico cuidado, mas é mantido como se fosse aqui, como ninguém cuidava disso. Então, de facto, não só tem um peso que ninguém pode pagar, mas também não compre com as suas obrigações absolutamente básicas. Isto não é caricatura. Isto nós vivemos todos os dias nas ruas onde passamos com este investidor que ficou chocado. Mas temos um presidente da Câmara de Lisboa que vai ser a próxima alternativa para o nome de ministro. Sim, mas curada. Eu gostava de falar ainda uma última questão antes de terminarmos precisamente sobre esta reunião de hoje do BCE. que expectativas é que podemos ter para esta reunião? Bom, para já dentro do BCE há, digamos, há duas correntes. Uma que diz que a Europa corre sérios riscos ou está praticamente já em deflação e uma segunda que diz não, a Europa não está em deflação e não há grandes riscos ainda de estar em deflação. Portanto, é a primeira nota sobre... Portanto, provavelmente na reunião também, digamos, estas duas linhas vão se cruzar. Em segundo lugar, o problema é qual é que é o tipo de atuação que o Banco Central Europeu pode ter e ainda por cima condicionado, digamos, pelas opções alemãs. Porque aumentar a inflação é uma coisa que a Alemanha nunca gosta e, portanto, reagirá sempre a medidas inflacionistas e medidas, digamos, de aumento da massa monetária, etc. Por outro lado, baixar mais a taxa de juros de referência não tem sentido, ela já está praticamente a zero, passa para negativo. Aliás, as taxas de juros negativos dão uma imagem errada, digamos, ao sistema monetário, ao sistema financeiro internacional. Depois de comprar a dívida pública não parece também que seja, digamos, a solução, etc. Há uma área onde se tem falado que eu, essa, sou sensível. Isso, o Banco... Há duas áreas onde, eventualmente, o Banco Central Europeu se pudesse atuar seria muito interessante para as empresas e seria, sobretudo, muito interessante para as empresas portuguesas e para a economia portuguesa e que são as seguintes. Uma delas era criar linhas de crédito especiais com os bancos nacionais para financiamento de PMEs, fazendo, digamos, uma securitização desses mesmos créditos. Isso era interessante, porque isso promoveria em países onde as PMEs são, digamos, uma força empresarial mais importante, que é o caso de Portugal, aliás, são todos os casos de todos os países que estiveram em crise. Isso era interessante. A segunda, isso era que era desvalorizar o euro em relação ao dólar, melhorando a competitividade global da indústria europeia. Os alemães são completamente contra, portanto, isso não passa, mas há um problema que era. Eu, quando me falam nisso, eu digo sempre o seguinte, no dia em que o euro desvalorizar, digamos, em relação ao dólar, no dia a seguir, o dólar desvaloriza em relação ao euro, porque o FED americano, primeiro, é muito mais rápido, segundo, é muito mais eficaz e, terceiro, o dólar não pode, não pode dar-se ao luxo de se valorizar em relação ao euro, porque perderia competitividade não só a economia americana, como todas as economias dolarizadas, nomeadamente o Brasil, etc. E, portanto, eles reagirão sempre no dia a seguir. Portanto, eu julgo que a Europa está condenada a viver com o euro forte, portanto, e nós que estamos no euro, aliás, o problema do patrimonial constitucional tem a ver com isto. há uma convicção de que com esta Constituição e com esta regra nós não podemos estar no euro e, portanto, o regresso ao escudo vai ser dramático, se um dia acontecer. E, portanto, sequer a minha opinião eu julgo que não vai acontecer nada. Vai acontecer, pronto, vão acontecer pequenas atuações, se calhar comprometido em dívida pública. Nada de significativo. Nada de significativo. Não vai acontecer nada de muito significativo que altere, digamos, o mercado monetário e o bolsista, etc. Não, completamente de acordo. E depois, o Mario Draghi, que é, ela, uma pessoa competente, face a que a função que tem, estou convencido que não vai passar pela taja de fac negativa, vai ser mais aqui um conjunto de medidas aqui adaptadas. Também, eu acho que o Draghi não está, pertence à corrente, acho que não está convencido que o risco de deflação é tão a nossa porta, tanto, de facto, eu estou conseguindo que vai haver mais ou menos um status quo. Pierre de Bordeaux, Luiz, todo bom, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo que hoje fica por aqui.